Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouquinho roda da fofoca com o Tiago Rocha, com o Vladimir Alves e os bafões do Felipe Campos também aqui com a gente. Olha, vamos começar nossa primeira página, claro que vai ser sobre paredão, claro que vai ser sobre Big Brother, porque foi, eu acho que de todos os paredões, esse sexto paredão foi o mais esperado, não é? Embora a gente já imaginasse e falamos aqui que a Gleice ia voltar, ela é que iria para o quarto secreto e ninguém esperava, no entanto, que fosse uma reação tão eufórica quanto a que ela teve. Ela fez da ficada dela, vamos dizer assim, lá no quarto secreto, um espetáculo à parte, um show à parte, que o público amou, se emocionou com ela, deu muita risada também, até o Tiago Leifert, né? Quando ela deu o abraço virtual nele, aí ele foi muito simpático, ele deu o abraço virtual nela também, porque ela foi direto abraçar ele na tela da TV, né? E aí ele sacou o lance e retribuiu, ficou tudo muito bonitinho, tudo muito legal. Agora, tem uma coisa, a Gleice vai ter que voltar na Patrícia, senão o fato dela ter ficado não vai adiantar muito para salvar o Kaisar, que é o que muita gente quer. O importante é que saísse o Mahmood, que a gente até gostava, ele estava mais chatinho no final, né? Aliás, no começo, no final ele já estava mais amigo, ele com a Gleice, com o Kaisar, ele somava um trio que até era fofo em vários momentos, mas era uma questão de estratégia de jogo. Claro que a gente preferia que ele ficasse do que a Paula, Mas era necessário que a Paula ficasse, porque ela já tinha dito que ela votaria na Patrícia. Agora a gente não sabe se esse voto vai mudar ou não. E a Gleice, que disse que ia colocar a Patrícia no paredão, por conta dela ter levado o Kaisar a votar nela, a Gleice, e colocado a própria Gleice no paredão. Vamos saber se ela vai manter esse voto também. A gente não sabe, é um jogo, a dinâmica é muito rápida, tudo muda muito de repente, mas a estratégia está feita e funcionou. Mais uma vez achei que o público votou certinho, está acompanhando o jogo na boa, está entendendo realmente como mexer as pedras desse tabuleiro aí, né? Então, a Gleice ficando pode ser um voto na Patrícia, fundamental, e também a Paula, que se mantiver a palavra, eu não confio muito nela, mas se mantiver a palavra, são dois votos, dois votos já na Patrícia, e isso pode realmente render muita coisa. Pode significar, finalmente, a eliminação dela, e se isso acontece, é a salvação do Kaisar. Porque aí ele volta para os eixos, né? Se Deus quiser, retoma o lugar dele, que agora eu acho que apesar dele já ter, ele se recuperou até no queridômetro, que ele nem sabe muito bem como funciona. Mas, eu acho que até ele se recuperar, a Gleice está uns passinhos na frente dele para a final. Mas, como eu sempre digo, tem muita água para passar ainda debaixo dessa ponte. O que é importante é que a jogada foi feita, e a gente vai ver o que acontece. Mas, sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? É o seguinte, vão construir um quarto secreto. Não sei por que esse quarto já não estava construído lá, né? De uma maneira que tivesse uma acústica, que ninguém percebesse que tem gente em cima, que fizeram um puxadinho de papelão, gente. Pelo amor de Deus! À tarde, o Ayrton, que de bobo não tem nada, ele já tinha sacado que eles estavam fazendo um quarto secreto. Ele cantou a bola toda ali, não tinha mais surpresa. Para ninguém, né? Até a Gleice falou que alguém poderia voltar, essa coisa toda. Então, cadê o padrão globo de qualidade? Me fala. Como é que se pode aprontar um quarto, dando todo aquele barulhão que todo mundo sacou que alguma coisa ia acontecer, e depois um quarto sem a mínima acústica, nem para a noite. Não é porque a tarde não tinha, a noite não tinha. Tanto que ela gritou, esperneou, sapateou, se jogou no chão, todo mundo estava ouvindo. Não vem dizer que não. O Thiago, ele se tocou, ele falou, não, olha, os outros podem ouvir, menos aquela coisa toda. Mas ela não conseguia. Ela estava muito feliz demais, porque imagina, para quem acha que perdeu o jogo, está de volta, e está de volta com super poder. Sacar o que todos falam a seu respeito na casa. Está imune, e ainda poder mandar alguém para o paredão. Então, ela está feita. Foi a maior vitória, realmente. Aí, ela não conseguia se conter. Mas, que eles ouviram, eles ouviram, sabe? Depois que o Ayrton cantou a bola, eles já estavam de antenas ligadas, e depois a gritaria que ela fez, eles também perceberam. Sabe o resultado disso? Hoje, porque eles sabem, isso já aconteceu, o quarto secreto outras vezes, que quem fica no quarto, fica sacando o jogo todo, o comportamento de todo mundo. Hoje, estava todo mundo um doce. O Wagner, falando que estava sentindo falta, falta da Gleice, a Paula elogiando, todo mundo maravilhoso com ela, porque sabem que ela está de butuca. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Que coisa, nem parece ir de Globo de Televisão, isso foi de um amadorismo total, total, né? Eles sacaram, a partir do momento que saca o jogo, se previne, e a coisa pode não correr o caminho, que deveria, de verdade. que eles perceberam, perceberam, já estão jogando, já com, né, o pensamento, na sexta-feira, onde a coisa deve rolar, de fato, está todo mundo prevenido. Então, se ela puder sacar alguém, né, falando mal dela, isso, aquilo, isso já não vai rolar, realmente. Vamos ver, alguém pode se distrair, mas hoje, nunca vi Big Brothers, tão educados, tão doces, tão compreensivos, um parceiro com o outro, era uma coisa impressionante, assim, falha da produção, né? Por que que esse quarto, já não estava feito, gente? Ah, ia chamar atenção, eles iam perceber, que tinha quarto secreto, que nada, é da outra edição, só foi, né, só está aí, por estar, e não sei o que, desculpa se acha, aí, aos montes, mas, fizeram tudo em cima da hora, eles sacaram tudo, isso influencia o jogo, mas a gente espera que não influencie o principal, que é, de fato, tirar a Patrícia, da jogada, é, no momento, a sister mais odiada, a participante mais odiada, dessa história, aí, né, nem podia ser diferente, porque todo mundo sacou, e ela fez uma coisa, que o pessoal, que está aí fazendo até campanha, de assédio, para que ela seja mesmo, eliminada do, do jogo, ela ontem, não só, ela falou para ele, isso nós comentamos aqui, que, ah, ela iria fazer de tudo, eles iam continuar dormindo juntos, depois que ela deixasse a liderança, ia ver cama de um, cama de outro, aquela coisa toda, mas que eles iam continuar dormindo juntinhos, mas, depois, ela cismou, que o Caisar, tinha que beijá-la, na frente do Caruso, quer dizer, na verdade, para a Patrícia, ela está jogando para a galera, ela não está afim do Caisar, coisa nenhuma, ela não quer simplesmente transar, porque ela está afim dele, ela quer que isso seja, para o Brasil inteiro, ele fala para ela, lá fora a gente resolve, mas ela não quer, porque ela quer que isso conste do jogo, ela não aceita, a história do zero a zero, de não poder ter feito, então ela quer, pelo menos momentos de exibicionismo, que ele esteja com ela, que ela esteja provando isso, para todo mundo, como o Caruso, duvidou do interesse do Caisar, por ela, ela queria ser beijada, pelo Caisar, daquele tipo, beijo de novela, na frente do Caruso, sabe quando ele ia fazer isso, nem estando todo perdido, confuso, acovardado como ele está, ele não topou, e o que ele fez? Ele deu uma de João sem braço, ele desconversou aqui, desconversou ali, quando deu, ele foi lá para a beira da piscina, e foi conversar com os outros brothers, sobre o paredão que ia ter à noite, como é que achava que ia ter, ou não ser, quer dizer, a coisa realmente, como a gente está dizendo, passou de todos os limites, ela não convence mais ninguém, está mais do que na hora de ir embora mesmo, está mais do que na hora, devia ser bruxa aqui fora, aliás, já estão mudando o apelido dela de bruxa, para vampira nas redes sociais, porque dizem que ela está sugando toda a energia do Caisar, e por isso que ele está ficando assim, perdendo a noção do jogo, perdendo o eixo, perdendo o foco, e o Ayrton, olha aí a gente falando do Ayrton de novo, mas ele tentou dar o foco para o Caisar, porque ele viu o Caisar muito quietão, jogado num canto, ele falou, sua bateria está acabando, numa clara alusão, que essa é a história com a Patrícia, que estava derrubando ele, ele deu esse toque no Caisar, ele deu, mas aí vamos falar do Mahmood, na verdade, que é aquele eliminado, eu acho que é o eliminado mais querido do Brasil, o pessoal ficou com muita peninha, também tive muita peninha, de vê-lo ir embora, realmente, ele é uma pessoa do bem, é super sensível, dramático, chorão, mas é da natureza dele, mas ele é uma pessoa bem legal, independente dos rompantes, do excesso de sensibilidade, vamos dizer assim, e era Brimo, como se fala, era ele e o Caisar, com essa veia árabe aí, conversando, traduzindo coisas, trazendo um outro lado, assim para a gente, muito companheiros, eu acho que para o Caisar, um golpe também, o Mahmood ali, era um apoio para ele, era uma referência, inclusive, dele, com a nacionalidade dele, com a tradição, com a cultura do país dele, e que ele perdeu isso também, tem que ser para o lucro, gente, e assim, falaram que a Ana Maria Braga, não ia mais fazer entrevista, com nenhum Big Brother, mas de repente, o Mahmood estava lá, e ele ficou muito surpreso, de saber, que o quanto, a Patrícia e o Diego, são detestados aqui fora, ele nem imaginava, que isso pudesse estar acontecendo, mas está acontecendo, e depois, ele foi para as redes sociais, acho que foi à noite mesmo, quando ele foi eliminado, e aí, que ele conversou com o Lucas, e aí, o Lucas disse, que ele e a noiva, estão separados, que não é mais noiva, que tudo acabou, ó, tanto faz, viu, vocês já eram realmente, esse casalzinho, deu o que tinha que dar, a gente não acredita, nem que está junto, nem que está separado, simplesmente, não interessa mais, enterra essa história, que foi de péssimo gosto, não deixou boa lembrança, para ninguém, o noivo de Taubaté, a noiva de Taubaté, seja o que Deus quiser, de vocês agora, porque a gente não está, mas nem um pouco interessado, ficou junto, se não ficou junto, acabou, aí, também foi uma surpresa, para o Mahmood, e teve um momento, muito fofo, que a gente vai mostrar hoje, para vocês, que é uma pequena homenagem, ao Mahmood, não é, que ele é um eliminado querido, vê se pode isso, mas existe, ele é o típico exemplar disso, que é ele cantando, música infantil, em árabe, com o Kaisar, que foi um dos momentos, muito fofos, da relação, dos dois, que eu acho que vale a pena, mostrar para vocês, e daqui a pouquinho, a gente mostra, se vocês querem mostrar agora, para mim, pode ser? Então, quer ver que bonitinho, vocês vão ver, esses dois, como eles batem uma bola legal, vamos ver. Ah, não, 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 foi do começo, não, foi do começo. É uma musiquinha de criança, assim, sabe, dessas assim, não, com essas em árabe, é, música de criança? É. Ah, que bonitinho, muito bonitinho, muito fofo, nessa dupla, infelizmente, foi desfeita, mas a gente espera, que seja por uma coisa, por uma causa, nobre, na verdade, viu? Está aqui comigo, Vladimir Alves, tudo bem? Tudo bem, Sônia, muito boa tarde, Tiago Rocha, amando assistir Big Brother, né? Nossa, a gente está imaginando aí. Mas olha, eu fiquei muito feliz, com o lance da Gleice, porque ela tinha plena certeza, que ela ia tomar uma porrada. Ela tinha mesmo, Ela tinha certeza, que ela ia ser, né? Deixa a vida. É, colocada para fora. É, e aí depois, quando o Tiago avisou, eu me vi ali, quando eu pago a fatura do cartão de crédito, para conseguir. Conseguiu, né? Foi uma festa danada, foi muito legal. E aí, o que você falou do negócio de papelão, eu também pensei na hora, eu falei assim, gente, como, num estúdio de televisão, porque lá é feito dentro do Projac, os estúdios Globo, que é feito, né? Para um programa de televisão, como é que você não pode gritar, que outra pessoa escuta? Imagina. E você está em cima, e a pessoa embaixo escuta? Exatamente. Que treme, treme é esse? Treme, treme mesmo, Um puxadinho, né? Um puxadinho, parece que foi feito as pressas, ó, vai lá, sobe um muro, que vai entrar alguém. E ontem, engraçado, minutos antes dele anunciar, e quando o Tiago anuncia a saída dela, parece que ela sabia. Não é? Todo mundo já estava, ela mesma falou, né? Não, 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 acho que um volta, acho que um volta. A reação dela foi muito estranha, porque nunca se manda dois, né? E aí você abre precedente pra, pô, Mas o Ailton, a tarde, ele tinha sacado tudo, ele cantou a bola bonito pra todo mundo. Eles estão prevendo tudo, ou alguém está contando? alguém está contando, mas daquela vez eu achei que tinha bola de cristal na história, mas dessa vez era muito barulho. e ele já, ele 15 anos tentando entrar no Big Brother, ele conhece de, é, ele conhece de cor e salteado, né? Vamos ver o momento da eliminação falsa, vamos lá. Quem sai agora do BBB, é a Gleice. Gente, Obrigada por tudo. Lá fora, a gente se encontra. Vai, vai, por favor, que coisa boa pra você tá. Tá. Tô feliz também. Vamos receber a Gleice! Gleice! Tudo falso, né? Gleice! Porque as pessoas escutam a beijos. era por isso mesmo. Essa é a nossa Gleice! Gleice! Gleice, você não pode fazer barulho. Você tá me ouvindo? Tô! Olha só, regra 1, não faça barulho. Não faça barulho. Não grite, não pule aí, porque dá pra ouvir lá embaixo. Você tá em cima da casa. Ela enlouquece. Não faça barulho. Gleice, ei, calma. Olha lá. Olha, você tá me ouvindo! A Gleice tá me ouvindo. Senão você estraga tudo. Gleice, Gleice, se eu não me esquecia de abraçar tudo. Esse momento eu achei muito bonito. Olha só, calma, calma, você tá fazendo muito barulho. Obviamente, você não foi eliminada. Você está num quarto especial, é o farol. Você tem uma missão. Você, em alguns dias, vai voltar pra casa, imune, e você vai poder indicar alguém ao paredão assim que você voltar. Tá aí. Mas... Tá aí, gente, mas imagina. Ah, fala baixo, lá embaixo ouve. Não pula, porque lá embaixo eles vão ouvir também. Gente, não dá, né? Primeiro que, a construção é realmente muito discutível. E segundo, que no auge dessa euforia, você acha que você tá com o pé na rua, você já tá na rua, você volta e volta com poder, então a menina só podia deslumbrar realmente. O poder e imunidade. Imunidade, e sacar o jogo, ver o que estão falando dela ou não. Ela já tá fazendo uma leitura do jogo. Aí é uma outra história. Ela já tá fazendo, né? E aí, durante essa permanência, ela tava assistindo os VTs lá, aliás, ao vivo, e aí a Jéssica tava conversando com a Paula, ela é amiga da Paula. Só que da Jéssica, ela jogou um papel na cara dela, no monitor. Então, dali vem essa leitura. E com relação à saída do Mahmoud, ele já deixou claro que a dupla preferida dele é a família Lima, depois o Caisar, e por fim, a Paula. Tá. Grace e Paula. Tá vendo? Ele não ia votar na Paula, e ele não ia votar também no Diego, na família Lima, ninguém. Agora, Ana Clara, que se cuide, né? Porque ela tá amicíssima da Paula, super chegadinha no Diego, tá com a Jéssica, que, nossa, são amigas de infância. Ou seja, também tá se perdendo no jogo. Vinha muito bem, né? Se não fosse o papai dela, ela já tinha deslanchado muito mais, mas agora já pegou o lado errado da história. Close errado, ela tá dando por aí, você não achava. Com certeza. Ana, mas você sabe que eu gosto, você tá falando da filha, eu vou falar do pai, porque, poxa vida, você foi eliminar, olha, tem muita coisa lá fora pra você, fica tranquilo. Gente, é um jogo, entendeu? Você joga pra eliminar, agora não bate nas costas e fala assim, não, olha, porque não cola. O que você falou? O Ayrton tá consolando a Gleice, é isso que você falou? Exatamente, no finalzinho, olha, fica tranquila, vai ter muita coisa boa pra você. Mas eu queria sair daqui, é, mas assim, você não vai ganhar um milhão e meio, mas vai ter tanta coisa boa pra você lá fora, é verdade. Sabe, é muito amigo da onça. Eu, eu tô esperando, e eu já, como você falou, eu também acho que a Gleice, ela já tá alguns degraus assim. Eu acho, ela já se distanciou um pouquinho do Kayser, na preferência do público. Antes eu achava que ele tava um pouquinho na frente dela, mas eram os dois muito poderosos pra final. Nessa invertida, nessa bobeada, nessa história da Patrícia entrar na vida dele, aí a coisa complicou, ele perdeu a posição, ele perdeu a poor position, mas, de repente, ele ainda pode recuperar. Ele tinha perdido até no queridômetro, né, os próprios brothers já tinham jogado ele lá pra trás, agora ele já voltou, e hoje ele, hoje ele tava querendo saber como é que funcionava, mas ele não entendia porcaria nenhuma também. do que tava rolando. Mas não vem consular quem tá saindo, claro, você abraça, tudo, mas não vem falar que tá muito melhor lá fora. É uma coisa muito doida, realmente, porque não tá não, todo mundo tava querendo esse um milhão e meio, que por enquanto, eu ainda acho que tá na mão dos dois, né? É uma desporta boa, porque muita gente fez... Você tá vendo mais alguém com cara de aparecer nesse jogo? Não, não, Gleice e Kayser. Eu acho que seria a Ana Clara, se ela não tivesse tomado o atalho errado. É, mas às vezes acaba levando o pai, né? Numa dessa, até uma pude falou que a família Lima é a preferida dele. Tadinho. E quando ele saiu... Ele é bobo mesmo, né? Ele fez uma leitura, assim, do Kayser, ele falou assim, o Kayser é ingênuo, é uma pessoa pura. Então, ele falou assim, olha, eu torço muito por ele, é uma das pessoas que aqui fora eu quero ter uma amizade. E aí, em entrevista pro Gershow, ele disse o seguinte, que lá dentro ele não quer ver o Kayser. Porque até o doutor Marcelo, o psiquiatra, que fez o BBV 8, se eu não me engano, fez um texto hoje, maravilhoso, falando sobre a homofobia do Caruso. Ele não quer ver o Caruso, você falou o Kayser. O Kayser, não, desculpa. O Caruso. O Caruso. Ah, a gente também queria ver ele fora, viu? Se pudesse mais dois, e a Paula e o Caruso. É, não, é o Caruso mesmo. Eu acho. Ele é homofóbico, que ele é grosso, que ele é ríspido, por tudo que ele falou, falava pro Mahmoud. Vai virar homem! Mas naquele sentido, assim, e até publicações do próprio Caruso aqui fora, nas redes sociais. O pessoal colocou realmente. Também com o teor homofóbico. Mas olha aqui, e o Caruso, inclusive, disse que agora, sem Mahmoud, ele pode dormir tranquilo. Agora ele vai conseguir dormir tranquilo. Que pequenez, né? Que coisa pobre de espírito, realmente, isso, viu? E o namorado do Mahmoud já falou que a agressão não era bem assim. É, deu uma entrevista na TV, foi uma muito boa, inclusive. Falou que não é bem assim, que eles conviviam sim, mas não chegou às vias de fato, como ele falou. Alguém tá mentindo nessa história. Ou exagerando, né? Um pouquinho. É, quando você exagera, que não é realidade de semente, né? Então, eu acho que alguém aí tá colocando uma pimenta a mais no meio da história. Tá certo. Falou traição, falou briga, ele tinha, o Mahmoud tinha falado em uma suposta agressão durante o confinamento. Parecia que ele tinha sido espancado, essa coisa, mas aqui fora tá tudo tomando um outro rumo. Então, tchau, Mahmoud, vem ser legal aqui fora, né? Mas não é só o Kayser que é ingênuo, não. Por isso que eles se deram bem, porque eles têm, assim, uma visão mais pura da vida aí, né? Não estavam tão preparados pra esse jogo que é duro de verdade, viu? E parabéns, pessoal, que votou certinho, fez a jogada certa, agora vamos ver se elas correspondem, né? Se realmente a Gleice bota na Paula e... Na Paula? Bota na Patrícia e a Patrícia acaba indo embora. Tem só uma coisa antes de encerrar, vamos girar a nossa roda que tem um negócio legal pra gente contar também, é que a gente pediu pra Márcia Fernandes analisar essa relação, porque o Ayrton, ele falou uma coisa certa, ele viu, ele olhou pro Kayser e falou, sua bateria tá acabando. E é todo esse desgaste, esse círculo vicioso que a Patrícia prendeu ele, que tá dando essa descarga emocional nele mesmo, é muita, né? Muita adrenalina. E como o pessoal tá chamando ela de vampira, a gente foi perguntar pra Márcia Fernandes, a sensitiva, se existe mesmo essa coisa de vampirismo, de um chupar, né? Sugar toda a energia do outro. E ela diz pra gente, é o que eu tô falando aqui pra vocês, que esse comportamento da Paula com ele, ela pode não ser vampira aqui fora. Mas esse tipo de coisa que ela tá fazendo com o Kayser, pode ser chamado de vampirismo sim, porque ela tá deixando ele derrubado, ela tá desestabilizando ele, ele tá ficando cada vez mais fraco, tanto que ele já perdeu posições no jogo. Então ela vê dentro aí do jogo, não que a Patrícia seja isso, mas a função dela nesse relacionamento com ele, tá sendo a de vampira realmente. E a gente sabe, né, que existe casos assim. Às vezes você acha que tem um amigo e você chega perto dele e toda a sua energia vai pro ralo, a coisa é muito complicada mesmo. Então aí, de bruxa vampira, você se escolhe qual vai ser o apelido dela, né? O único lugar que não tem é na televisão. O resto tem. O resto em todo lugar, mas na televisão não. Na televisão não tem, mas de jeito nenhum, viu? Ah, só falar mais uma coisa, gente, porque é tanta coisa distorcida, errada, mal interpretada que sai, porque a gente mostrou aqui pra vocês o videozinho da Patrícia me imitando, lembra? E assim, eu não tive nada contra a imitação, a menina já tinha falado que era minha fã no Big Brother. Eu achei bonitinha a imitação, eu só falei, se ela soubesse o ranço que eu tô dela agora, mas não porque ela fez a imitação, por causa do jogo dela com o Kaisar. E aí o pessoal da Veja São Paulo, do blog Pop Pop Pop, começaram, publicaram, na verdade, que eu fiquei irritada e que eu dei essa resposta, não é? O ranço, se ela soubesse o ranço que eu tô dela, mas aí veio o pessoal me cacetear, injustamente, claro, porque eu não tinha gostado da imitação, desde o começo eu falei que era bonitinha, veio na hora errada, expliquei pro pessoal no Twitter, porque todo mundo falou, poxa, mas a menina gosta de você. Gente, eu lamento, né? Se ela não tivesse aí no jogo, eu ia falar, ô Patrícia, que legal, muito obrigada, de verdade, a gente fica feliz, mas assim, veio num momento em que ela tá fazendo um jogo tão feio que tá difícil defender, aliás, tá impossível, e a gente tá tratando do jogo, e nesse jogo, comigo, ela tá com o filme queimadíssimo, depois quando ela sair, sobre tudo que eu falei dela, com o meu filme com ela, é que vai ficar queimado, mas que a interpretação, tanto da Veja São Paulo, quanto do Pop, 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 e tudo isso é replicado mil vezes por outros sites, blogs, Instagram, não é? Aí, isso rolou dessa maneira, mas tá errado, tá errado, não foi assim que eu disse, eu gostei da imitação da Patrícia, achei muito engraçadinha, muito bonitinha, eu tô com o ranço dela por causa do Kaisar, eu quero que ela saia, eu quero que ela vá pra rua rapidinho, aí depois a gente acerta, as coisas aqui, Eu até tinha te perguntado isso, eu falei, você gostou, você lembra, até no Instagram, ela escreveu da mesma maneira, o que? Só que interpretou errado. Exatamente, só que eles interpretaram como se fosse ranço, pela imitação, e não era, era tipo assim, se ela soubesse, né, o que eu tô falando dela, aqui fora, você viu que a Sônia Abrão falou, que ela tá com o ranço dela, exatamente, não assiste no portal, não faz nada. Ah, tem uma outra coisa, que eu fiquei com ranço hoje, que eu vou fazer questão, ok, ó, quando eu bato na lua, se esconda, não, porque hoje eu vi, no Jornal Globo, tá aqui, olha, na coluna da Patrícia Cogut, esse zero, eu falo que quando o pessoal não tem zero pra dar, eles escolhem a TV aberta, mas menos a Globo, né, claro, porque ela é do Globo, para a programação vespertina da TV aberta, que anda abandonada, a Band, a Rede TV e o SBT, tem programas de fofocas, fofocas, e a Record reprisa pela inésima vez alguma novela, eu queria perguntar para a Cogut, do que que é a coluna dela, fofoca, transvestida de chique, mas é uma coluna de fofoca, então, qual é o problema com os programas de fofoca? Ah, não, a tarde está abandonada, porque tem esses programas, escuta, nós estamos super bem na nossa emissora, né, o Fofocalizando está super bem no SBT, a Kátia vem saindo muito bem na Band, por que que a tarde está abandonada, de onde que ela tirou isso? E as reprises? A Globo não reprisa as novelas a tarde toda, a Globo não tem a sessão da tarde, que é um repeteco de filmes. Que vai passar a água azul hoje, que é a primeira vez. Primeira vez inédita, a gente amou, viu, que coisa sensata, né, que coisa justíssima, assim, agora eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu enxergo assim, ó, sabe o que que é isso aqui? Falar que a tarde está abandonada, e por causa dos nossos programas, isso é preparação para o programa da Angélica que vem aí, e vem com cara, vem a tarde, eles querem a Angélica para um programa vespertino, e vem com cara de que vai ser a salvação da pátria, a salvação da lavoura nas tardes da televisão brasileira, é só por isso. Joguinho, né, baixo esse também, né, bem baixo. Olha, vai para a geladeira, né, né, por essa e outras. Por essa e outras, Porque assim, se você vai falar, fala de todo mundo, porque a programação da Globo também, se ela está falando isso, está abandonada, não vem? Uma reprise... E sessão da tarde. E outra reprise. Não, é abandonada que isso, pelo menos nossos programas são ao vivo, são atualizados, não é? O pessoal gosta de trocar opinião com todo mundo, tem vida, tem sangue na veia, agora, não vem falar, meu, está tudo errado, é só para descarregar em quem não é da Rede Globo e porque a Globo está de olho nesse horário também, sempre desprezou, né, agora está de olho nesse horário, então não existe nada bom, mas a Angélica vem aí. Esse é o subtexto que vem, a gente gosta dela pra caramba e sabe que ela vai fazer um trabalho muito legal e tem lugar para todo mundo, né, isso e o público pode escolher e isso eu acho tremendamente democrático. Então chega a Cogut, já deu, né, geladeira? Geladeira. Qual que bate em Chico, tem que bater em Francisco também. Tem que bater em Francisco também, não é, qual é? se ela tivesse falado do video show. É. E lá eles fazem o quê? É o quê, né? Pois ela não assiste a própria emissora do grupo dela, fazer o quê, né? Bom, vamos mudar de assunto, girar a nossa roda, falar de coisa boa, que a gente espera que seja boa mesmo daqui pra frente, que foi a festa de aniversário da filhinha do Naldo e da Moranguinho. Naldo vestido de príncipe, a Moranguinho de Branca de Neve, né, e assim, e a Vitória também era de princesinha. princesinha lá, olha lá, olha. Marcos, vitória, vitória, vitória Tá aí, olha que bonita a festa Que bonitinha Pois é, né gente, é uma retomada Como a gente disse ontem De um jeito precipitado Mas eles já começaram com uma festa A gente espera que dê tudo bem A menininha merece É uma coisa que fica na lembrança pra sempre Que bonitinha Prepararam com o maior capricho Tá linda a mesa, a decoração, a festa Olha aí, que podiam mesmo, né Formar uma família feliz, em harmonia Que essas cenas sejam as cenas da vida real E não as cenas pra ser postadas só no Instagram Eles vivendo em paz realmente Podendo comemorar, né O que? Da festa É, todo mundo Todo mundo faz Os artistas todos fazem Agora, você viu o vídeo de ontem Eu não sei se vocês repararam Como a filhinha deles Ela fica reticente Quando o Naldo Olha o beijão do Naldo na moranguinho Fica até difícil de entender a foto Só vê uma cabeça virada pra gente E a Vitória deu um beijinho na mãe também Desculpa, fala Não, ontem quando você mostrou aquele vídeo Depois eu fui olhar em casa com mais calma Falei assim, poxa vida, que legal, né Mas a filhinha deles, no momento que o Naldo foi se referir a moranguinho Ela olha assustada pra mãe Assim, meio que tenta defender Então assim, eu não sei Até que ponto essa criança O que ela viu O que ela deixou de ver Porque Quando a gente é criança A gente guarda muito O que acontece E eu falo por experiência própria Entendeu? Então É ainda Eu acho ainda muito precoce Pra tipo De um dia pro outro Estamos juntos No outro dia Você é a Branca de Neve Eu sou o Príncipe Encantado E há dois meses atrás Você me feriu Com uma garrafada nas costas É Mas Só nos resta torcer É É só o que resta Tudo que a gente acha Tem a ver O Thiago resumiu Aqui e agora Mas vamos torcer Quem sabe É uma exceção E não é a regra É o que a gente Torce mesmo Mas eu torcia pra ele ser feliz E pra ela ser feliz Sim, claro Era isso Realmente Mas a gente torce Acima de tudo Pra essa bonequinha aí Ser muito feliz E crescer num lar Em paz De verdade Ela é a cara da moranguinha Muito feliz Que lindinha Olha Ela é a cara da mãe dela Realmente Ela parece Um rodo com a moranguinha E é muito esperta É paixão Da vida dele E a gente até comentou Isso aqui Importante que seja Uma filha Uma menina Porque isso pode Ajudá-lo A projetar No futuro Imagina Alguém encostando o dedo Na minha filha Algum marmanjo A agredindo E fazendo isso Isso pode ser um choque De realidade Pra ele E pode ajudar Nesse processo Quem sabe Pelo menos Pai carinhoso Com a filha E nunca tenha Impostado um dedo Na filha Isso ele tem sido É um passo Esse longo caminho Que a gente sabe Que ele tem Aí pela frente Mas que a festa Tá bonita Tá bonita Fizeram tudo Com muito bom gosto Ela vai guardar Esse momento Pra sempre E parabéns É o que a gente Pode desejar Pra eles Gostei do relógio Lá no fundo Tudo né Tá tudo No bom capricho Muito bem feito Mesmo Valeu Valeu Aliás Falar em aniversário Ai gente Hoje é aniversário Do Rafael Ilha Hoje é aniversário Do Rafa Parabéns Rafa Tudo de bom Aí pra você Ele não quer festa Ele não quer nada Não quer nada Quer ficar com a família Quer ficar quietinho Em casa Que é um jeito Muito legal De celebrar também A gente já se divertiu ontem Eu não Hoje ele foi A festa Ele falou Ele tava doido Pra ir Realmente Mas hoje é aniversário Dele Ele quer no aconchego Do lar Celebrar mais Esse ano de vida Viu Bom gente Ai deixa eu mandar Um beijo também Pro Luiz Andreoli Que olha Não pude ir ao aniversário Da Mara Não pude ir ao aniversário Do Andreoli Ontem Eu ia pro aniversário Da Mara Saí de lá Ia pro aniversário Do Luiz Andreoli Acabei não fazendo Nenhuma coisa Nem outra Não deu Hoje não tem aniversário Do Rafa Pra eu ir Então pronto A gente só pode desejar Tudo de bom Pra eles também Feliz aniversário Daqui a pouco Tem umas coisas Muito legais Que rolaram Na festa da Mara E que você vai ficar Sabendo aqui No nosso programa Estava lá O Vladimir Alves Sim E aí ó Tem bastidor A besta Pra contar pra gente Felipe Campos Jajá com os bafões Quer falar do vestido Da Mara Que tá dividindo opiniões Porque muita gente Achou Que ela parecia Uma noiva linda Mas parecia uma noiva Tinha tudo pra ser um casamento É Exatamente Porque tinha até Um cerimonial montado Com aquela tradicional Passarela dos noivos Sério? É Não sei se é um ensaio Nossa Pra um casamento Mas que tinha Tinha Sabe por quê? Porque a grande surpresa Não sei se vocês lembram Eu falei aqui Que ia ter uma surpresa Uma surpresa Uma surpresa Nesse aniversário Que eu não podia contar pra ninguém Lembra disso? Lembro Então Porque ia acontecer No aniversário da Mara O que aconteceu No aniversário do Felipe Que o Zé pediu O Felipe em casamento A Mara ia pedir O namorado em casamento Só se pediu depois da meia-noite Só se pediu depois Olha aí Olha aí Tá vendo? Era uma sala Um anexo Nossa Parece um casamento lindo Que tava pronta Tinha os bancos E toda essa decoração de flores Vocês acharam que ela ia casar também? Eu falei Olha Ou já tá preparado pra algum casamento E não pode entrar ali Ou Ela vai se casar De surpresa Ah Você tinha casado? É Não sei Mas olha Eu tava numa festa Em que o Cupido Estava a solta realmente Porque a Ellen Ganzarola Estava lá E apresentou pra Cintia Lima O novo namorado E tem anel de compromisso Nessa jogada Ah Não sei Como é que vai ficar O jogo dos pontinhos Não sei O anel ainda Vamos ver agora Coitado do Silvio Olha aí Olha lá Olha o anel Olha Olha Já é o que? Já é o anel de compromisso Compromisso É esse o namorado dela? É esse o namorado dela Não é? É o namorado dela Olha lá Olha lá Vamos ver Não vamos ver Ah Ele não gosta de aparecer Ele é um empresário Então Eu queria que vocês mostrassem Vamos lá Travou nossa fita E ao longo desses anos O que já arrumaram de namorado pra você Talvez pela sua beleza Beleza física E pela sua essência Quando a gente quer ver alguém Que a gente gosta A gente quer ver feliz Hoje você tá com o seu namorado Aqui É a primeira vez que eu vejo É o César É Não É porque a gente já tá Mais de um ano juntos Então Eu não sou de ficar falando Assim As pessoas acabam inventando Você não pode estar conversando Com um homem Ou famoso Que você tá pegando Ou tá namorando Infelizmente Ou felizmente Assim Eu não ligo Mas assim Realmente Eu tô namorando Tô super feliz É A gente né Namora A gente quer construir uma família Ter uma vida E realmente Hoje ele tá comigo Ela olhou pra cima Fabiano Mostra no topo da escada Fabiano Ele falou Amor Evita ficar postando coisas Ficar falando Não é Você evita Evita Ele posta mais Mas como o Instagram dele É da boa É fechadinho Então É porque você também não quer Aquele tipo de perguntar Tá mais de um ano Então vai casar Não Não sei O Fug É não Não pertence Tem vontade Me fala agora Lógico que eu tenho Eu te pedi o casamento Ainda não Ainda não Não me pediu E você usou como aliança De compromisso De compromisso A Cíntia acertou na mosca É tudo anel Gente Tudo anel Gente que anel lindo É bem linda Parece uma li É É o que você quiser É não É de compromisso Sim É de compromisso Olha a Cíntia Assumiu Assumiu Joguei um verde Joguei um verde Olha o Maduro E conseguiu Porque eu não sei mentir Tô assim Tô super feliz Eu falei pra ele Tá cheio de imprensa Lá hoje Você vai Né É ele é empresário Não é o papel dele Ele não quer Ficar falando Não é o Quem sabe No dia do casamento Ó Sim ele vai falar E a entrevista Ele vai dar Eu garanto Eu acho Gente não sei Sônia Olha ali Dá um beijo Saudade Quero aí Na roda Claro E até aí Falar dos outros Beijo Sônia Saudade Muito prazer Estar aqui falando Com você hoje Beijo 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 Ele ficou lá em cima Não tinha iluminação Mas na foto Dá pra ver melhor Tem foto dele Tem foto dele Já já a gente mostra Pra vocês também Bonitão De aliança De compromisso Olha É Aí dá pra ver sim Dá pra ver sim Ele não gosta De aparecer Isso ela deixou muito claro Mas ele também queria Ir à festa Né E aí Teve que aguentar Um pouco a imprensa E a gente também Mostrou também A gente não gosta Nenhum pouco Nós estamos só abandonados Exatamente Não gostamos dessa história De mostrar É verdade Não gostamos realmente Bonito casal Bonito casal mesmo Né Tinha mais Na festa da Mara Mais alguém Que a gente ia mostrar Quem que era mesmo Que vocês falaram aí Da gente mostrar Agora já já Nós vamos mostrar Então já já A gente mostra aí Mais o que rolou E depois vocês vão ver A reportagem completa Mas teve mais coisa Ah a Najara Tava lá Tirou foto Eu vi Uma foto linda Dela com você Ela é muito querida Muito querida A Najara é uma graça Conversou com a nossa reportagem Também Vamos ver Sônia Abrão Preciso falar alguma coisa Oi Sônia Oi Eu preciso? Eu não preciso falar nada Eu só dei um abraço gostoso Ganhei um abraço Um abraço pra você Viu Sônia Obrigada Sinta-se abraçada Você é de casa Você até brincou Sou sócia Sou sócia Você tá falando que eu sou sócia Faz tempo né Sônia Faz Verdade Sônia Não vale toda Eu assisto você toda tarde Quando eu não assisto Você fala de mim Você fala bem né Graças a Deus Sempre Eu tô achando que você é implicância Eu assisto toda tarde O dia que eu não assisto Você lembra eu falar de você Falei Não pode tomar com a gente Porque às vezes eu tô na rua Tô gravando Enfim Quando eu não tô gravando Tô ligadinha na tarde sua Direto É automático Feliz pra caramba Muito feliz né Sintia A gente fazer o que a gente gosta É muito bom Então eu tô aproveitando Cada momento Você me acha exagerada? Senta e chora Aliás você ficou chateada As pessoas dizendo Você no Faustão Mas você ficou né Deixa eu ver se surgiu Uma ruga nova Olha o meu ar de preocupação Meu emoji preferido É esse aqui Não é gente Olha só Não gosta de mim Não me segue Tem um monte de gente Que eu não gosto Eu não sigo É simples assim E o Faustão Que é um cavaleiro Que é o que a Sônia falou no ar Mandou flores pra você Gente o pessoal me adorou Foi maravilhosa no Jake Don O pessoal da produção Virou pra mim Porque eu falei do Beto E é verdade O Beto Silva Que é o diretor Eu não o conhecia Eu conheci só o Jaime Praça Muitos anos E ele foi muito carinhoso Com a gente Virou Gente eu tava morrendo de sono Eu tava morrendo de sono Eu tava cansado Eu acordei cedo Cuidei da mamãe Fiz uma maionese caseira Maravilhosa Porque caso você não saiba Em casa Eu lavo Cozinho Passo Eu faço tudo Não sou tão doca não Eu tenho uma pia Cheia de louça pra lavar Eu tenho roupa Eu lavo roupa Então Eu tenho o que fazer na vida Laura Cardoso é demais Como é isso Ela me chama de Ná Aquela maionese de 90 anos Me chama de Ná Eu morro Você chama ela de Lá? Não Mas eu chamo ela de Laurinha De lá Eu chamo ela de Dona Aquela aldeia Eu chamo ela de Dona Então a gente troca figurinha A gente é uma delícia Vocês não tem noção Sinta essa abraçada Tá Sônia Sônia Um abraço Olha que abraço gostoso É pra você É pra você Dá com saudades Tá minha amada Te amo Você sabe que você mora no meu coração Sem pagar aluguel Terminando a novela Se você puder Vai lá no programa Claro Vou assim Com o maior prazer Fechar 10 Se puder Com o maior prazer Beijo minha amada Obrigada pelo carinho de vocês E um beijo pra quem tá aí no estúdio Beijo grande Obrigada mesmo Você também é muito querida De todos nós aqui Parabéns pelo ensaio Sexy, sensual Que também o pessoal Amor Você tava lá Tava lá Encontrei a Ana Jara E aí eu falei Daquela história Do ensaio sexy É o ensaio sexy Justamente sobre esse ensaio Que eu comentei com ela Eu falei Na Jara Você fez aquele ensaio Tá bacaninha Tá todo mundo gostando Maior repercussão Você tinha que trabalhar Lá na casa de facilidades também Não Eu já tinha falado isso aqui Não E falei pra ela Que ela tava bem demais Falei Você vai perder a minha amizade Falei na cara dela O que eu falo aqui Foi depois da entrevista Se fosse antes Ela não tinha mandado Todo esse abraço Pra sua negrada Nada disso Eu falei Olha Eu já tinha comentado aqui isso Que ela tá tão bem Ela não podia cuidar só da cozinha Ela tinha que trabalhar Com as outras meninas Ela tá muito bem Ela falou que essa história Do Faustão lá Do que o pessoal falou Olha Você tava muito animada Você tava muito eufórica Não deixou o Faustão falar Ela falou assim Vocês não sabem Eu ganhei mais seguidores Do que antes Olha Então tá vendo Imagina Ela tá numa fase tão boa Uma minoria O pessoal quer jogar a pedra no caminho Mas não consegue não O pessoal desvia Pula a pedrinha Segue adiante E vocês ficam aí Hoje De novo Ela não está assistindo ao programa Porque ela tá gravando Ai meu Deus Mas depois Quer saber Vem no portal da RTV Na Jara Tá tudo lá Viu Bafões de Felipe Campos Boa tarde Felipe Boa tarde Sônia Boa tarde Thiago Boa tarde Vlad Boa tarde Olha só Pois é Vocês já começaram Com o assunto Adoro essa música Gente Isso é muito bom Mexe com a gente Mexe com tudo Olha só Sônia Abrão Pois é Amara casou Ou completou 50 anos Eu acho que ela Não acho não Ela fez uma linda Linda festa Vocês vão ver daqui a pouco De 50 anos Que inclusive Ela aparece Ela fez uma entrada Triunfal na festa Cantando Cantando um louvor Não foi? Foi um negócio assim Que todo mundo parou Pra ver mesmo E olha Vou falar pra vocês Naquela época De apresentador infantil Xuxa Angeli Camara Era a única cantora Das três De verdade E nesse momento Da festa Isso ficou mais Do que comprovado Mas O pessoal achou Que ela estava Com pinta de noivinha Mesmo Felipe É Pois é Muitos comentários Sobre a festa Da Mara Enfim Alguns E olha Essa foto Esse vídeo Também está bem divertido Mas eu vou contar Daqui a pouquinho Porque agora Sônia Prestem bem atenção No que eu vou falar Lucas e a noiva E sua noiva O que acontece é o seguinte Sônia Abrão Ontem Teve aquele bate-papo Lá Com o Lucas E o Ramud Com a saída Do Big Brother Enfim E eles Simplesmente Argumentando Toda a história Contando o episódio Quase jogando A culpa Em cima Do Do Marmud Sobre o término Da relação dele Enfim E tal Acontece o seguinte Eu tenho uma grande Amiga Uma grandissíssima amiga Que mora Em Caçapava Que é ao lado De Taubaté É cidade satélite Fica ali Bem do ladinho Mas E o que acontece É o seguinte Essa minha amiga Ela jurou De pé junto Que os dois Reataram A relação Ah eu não duvido Por isso que eu falei Nem vale a pena Ficar falando desse casal Eu posso Tudo É tudo embolado Tudo marketing Tudo marketing Realmente Mas ele não é De Taubaté Não viu Isso é apelido Só A sua Vizinha lá De Taubaté De Caçapava Tudo bem Mas que eles não tem nada A ver com Taubaté Não tem É só apelido Olha mas você sabe Que eles Não tem Não Não tem É tudo história Do Monteiro Lobato É do Monteiro Lobato Não Monteiro Lobato Tinha muito bom gosto Criava coisas lindas Agora o marketing Desses dois Ela tá aqui Eu acredito Eu acredito Que eles vão reatar Daqui uns 15 20 dias Eu acho que Já devem estar juntos A gente acha que vai estar Todo mundo interessado Ah eu acho né O povo não fala só Você acha? Não Eles fica esse frescor Na internet Aí todo mundo Falando justamente E aí argumentando E querendo Fazendo campanha Pelo casal E o casal volta Ou não volta Volta ou não volta Enfim Aí aí eles Eles que sabem né Mas que eu acredito Que eles vão reatar Não eu acho que a sua amiga Tá coberta de razão Lá em Caçapava Porque Leva os dois pra lá Leva os dois pra lá Porque eu acredito Eu sou mais Isso que a sua amiga Falou realmente Do que o que ele falou Ontem Aí no ar Porque eles mentem Pra caramba Pra caramba Bom enfim né Tomara que eles voltem né Ou tomara que não né Tomara que eles sumam né Aí eu acho Perfeita Bom aniversário de Mara Bom aniversário de Mara Daqui a pouquinho O que mais que você tem aí Ah Conta Tem o casamento né Do Matheus O casamento eu acho legal Com a Paula Aires Gente olha Gente olha Ontem teve o casamentão No Rio de Janeiro Foi do Matheus Com a dupla Matheus e Cauã Com a Paula Aires E parou No Rio de Janeiro Foi muito chique Muito chique E aí vários convidados Alguns famosos Não teve muitos famosos né Eu acho que cada vez mais Os famosos que estão casando Eles estão deixando De convidar aquela lista Imensa de famosos E estão deixando Mais pros amigos mesmo né Porque antes Antes convidava todo mundo né Aí a gente que não tinha Nada a ver com a história dos dois Aí você fala O que você está fazendo aqui Você conhece os dois Ah faz pouco tempo Enfim Enfim E aí eles casaram ontem Lá na Catedral da Sé No Rio de Janeiro E foi um casamentão Eles Olha aqui Olha que decoração linda Dessa igreja Olha as flores Todo mundo entrando Olha o Luan Santana Luan Santana de óculos Olha só Olha o Luan Luan passou Acabou de passar Acabou de passar Agora é o safadão Com a Tiane Agora é o safadão Com a Tiane Olha só Que estava lindíssima Inclusive Com o vestido Num look bem interessante Bonito né Super discreto A Marília Mendonça Não foi madrinha? Gente ela foi Mas gente Tem uma Ah ela está entrando É de vermelho Olha a Marília Mendonça Alô porteiro Alô porteiro Alô porteiro Olha ela Gente Sônia O que é? Faltou um pouquinho de tecido Nesse vestido Ah lá vai ele Ele se esmagou a madrinha De quem? O que que foi? Faltou um pouquinho Tem uma foto Que ela está O vestido está bem preso Mais justo E aí parece que faltou tecido Mesmo sabe? Olha aí ó Tá vendo quando falta tecido? Ficou preso? Enfim Eu não sei A Marília Mendonça É que está justo Porque ela é gordinha É eu achei Eu achei que ficou Bem preso aqui Na região Da Como que a gente pode chamar? Do seio e do abdômen Do seio e do abdômen É Eu não curti assim Achei bem Você não acha que fica Melhor assim? Porque se você coloca Mais tecido Vai dar mais volume Eu acho que não Vai parecer baiana De escola de samba Eu acho Não Tá ótimo Parece o que Tiago? Baiana de escola de samba Não Talvez um tecido Se fosse outro tecido Aí na verdade Acontece o seguinte Eu sei que ela estava correta Aí na verdade Acontece o seguinte Eu acho que ela poderia Ter usado um vestido Que vai mais Que seja mais Um pouquinho evasado Entendeu? Não fique tão justo Porque ó Principalmente nessa altura Porque daí marca Tá vendo? Fica parecendo Que faltou tecido E que não é o caso Entendeu? Mas ela Enfim Ela está no auge Do sucesso aí E eu só acho Que quando a Marília Mendonça Resolver Quando a Marília Mendonça Resolver É E Ir numa festa Enfim Eu acho que ela teria que contratar Um belo Mas um belo É Como se diz Personal stylist Enfim Ou ela pegar algumas dicas Porque Ela também não tem obrigação Nem Eu falo Ninguém tem obrigação De saber ou não Se arrumar Se vestir Seja lá o que for Entendeu? Mas Quando você tem uma festa E que você fica confusa Se vai com um quilo ou não Contrata um profissional Chama um profissional Para te auxiliar Para te dar umas dicas Enfim E eu não curti Eu não gosto Dessa 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 Desse Desse Debrum Que vem por cima do vestido Que fica Essas 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 aplicações Prateadas Vamos dizer assim Não é Não Não curti O look Isso é inveja pura Porque ela pode usar E você não pode usar um desse Ah Olha aí Luan Santana Olha o Camargo aí Olha o Luan Santana Já Você continua aí Tá Eu sei que o Felipe vai falar Que o Luan Santana Não sabe dar não é gravado Mas meu filho também não É uma loucura Você também não É fogo gente Bom Vou voltar lá Cadê o Felipe Campos? Oi Tô aqui Cadê? Cadê? Chegou ou não? Você ia analisar os outros Outros looks Pois é Então Olha só Agora vamos lá Vamos pegar aqui O próximo Vamos ao próximo Deixa eu ver aqui qual é Espera que Eu fui tomar a água Felipe Isso é um caso perdido Olha lá Você é um caso perdido A Tiane Pronto A Tiane A Tiane Olha eu gostei Curti Eu achei Eu achei um vestido discreto Porém extremamente sensual Elegantérrima Gosto da cor Que vai estar super Super em moda agora É a cor para o inverno Que vai ser o vermelho Granado E todos esses tons aí Que estão vindo Esses tons mais avermelhados Terracota Enfim Achei super atual Gosto do corte Gosto do tecido Claro Ela tem um corpo lindo Mas a gente sabe que Pelas histórias dos casamentos Que as mulheres Elas se arrumavam tanto Mas tanto Era tanto penteado Era tanta maquiagem Era tanto laque Era tanta pedra Era tanta joia Era tanta coisa em cima Que ela não conseguia sair da mesa Que ela foi um árvore Que ela foi um árvore de natal Que ela foi um árvore de natal De ter ajustado aí o visual Sim Lá no Troféu Imprensa Que a gente viu pessoalmente Tá ótimo Ótimo De ter ajustado o visual Enfim Curti muito Gostei muito Camila Queiroz Camila Queiroz foi na festa Ah que bom Logo vai casar também Com o Cláudio Toledo Gostei também Eu achei que ela Ela é bonito Também Ela abusou do decote Bem jovenzinha Eu achei que ela Pode né Ela tem a juventude ao favor Tem a beleza ao favor Tem a favor Tem tudo a favor Então com certeza Ela estava muitíssimo Bem também Essa foi a Camila Queiroz Também que foi Dar um beijo aí nos noivos Matheus E Paula Aires Maravilhosa Olha aí os noivos E o vestido da noiva Você gostou? Tá aí ó Vestido da noiva Você gostou? Na verdade assim O vestido Eu gosto Gostei Noiva né Então assim Não Fala Ele tá cheio pra falar Você vai desmerecer O vestido da noiva Eu acho que ela poderia ter Apostado num outro modelo Porque ela tem Ela tal Você pode ver que ela tem Uma exuberância Né Assim Ela tem Ela tem uma 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 Como se diz Ela poderia Ela poderia ter Abusado um pouco mais Da noiva mesmo Porque as noivas Elas estão cada vez Mais simples Daqui a pouco Você deixa de ser noiva Entendeu? Olha esse vestido dela Todo em renda francesa Caríssimo O que se diz Que entre o vestido Completo né Com um véu Com grinalda E todas as joias Que ela tava usando É uma noiva De 270 mil reais Ai que lindo o vestido É lindo né Lindo O vestido tá maravilhoso As joias estão impecáveis Ela está cada dia mais linda Essa menina Pois é Ela está maravilhosa Olha só Não realmente Eu acho assim É Como se Eu gosto muito de renda francesa Que eles chamam de renda chantilly Sim Exatamente Que é carérrimo sim O metro da renda chantilly Tá mais de mil e oitocentos reais Por metro Meu Deus Então quer dizer Pra fazer um vestido desse Você no mínimo vai usar Uns cinco, seis metros Pra fazer um vestido Então já foi Mais a mão de obra Mais o aplique Mais blá 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 Olha o Luan Santana Entrando aí Mais o aplique É outra marinha de branco Enfim Quando você É o Luan Santana Não parece Não O Luan Santana não é O Felipe ela tá de branco É o Luan Santana É o Luan Santana Assim O Luan Santana com a namorada É Ele levou a Jade Ele levou É difícil né Ela tá de rosa Rosa bem clarinho É rosa É rosa Rosa bem clarinho Bonita também Gostei 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 Parece um vestido de noiva também Só faltou o véu né Olha só Super bonito E o Luan Santana aí Bonitão Enfim Olha cortou o cabelo de franjão né É Olha tá bem atual Ali ele já desfazendo Na verdade eu vi esse vídeo muito rápido Eu até achei que ele não estava sabendo Fazer o nó Mas na verdade aí ele já está Desfazendo o nó Ou seja Ele já está tirando o look né Já tava aí se desmontando Vamos dizer Que já tinha cumprido com o papel de padrinho A gente volta já e já Bom voltando aqui O que você está achando dos looks aí Ah eu estou gostando dos looks Aliás foi um casamento luxuoso Badaladíssimo Nossa você viu as imagens do salão Foi lá no Copa Na festa do cara lá que toca no Brasil inteiro O povo estava no céu É que é mais fácil seguir no Instagram Olha a Luan Santana não foi Wesley Safadão não foi Bate O Bate não foi O Bate foi no casamento do Whindersson Não dos que faltaram Não do Matheus ele foi Ele foi no casamento do Matheus E esse ele foi Esse foi Quem? Luiz Bate? Luiz Bate Ah tá E ele era convidado do Whindersson também Também Tá Entendi É que o Rio é mais perto do que a Lagoas Mas acho que é porque o Bate estava nos Estados Unidos Na data O Bate estava nos Estados Unidos É verdade É verdade Todo mundo alegou férias O Luan também não estava no Brasil Também não estava no Brasil Mas sabe que eu reparei uma coisa que vocês não repararam O que? O noivo estava de relógio Gente Não pode? Pode Não pode Porque ele não pode pedir a hora É regra social Nunca soube disso Na igreja, na festa tudo bem Os celulares É, na festa tudo bem Mas na igreja, na hora do casório, enfim, do religioso Por que isso? Não pode usar relógio O que é? Mandinga? Então noivos que vão casar, não casem de relógio Acho que a gente nunca soube isso É, e quem é relógio? Não, ó, você vem de longe, né? Nunca soube disso Então, não pode Não pode Eu também, assim, nunca soube Mas todos os casamentos que eu já vi E que eu vi outras pessoas organizando Eles mandam o noivo tirar o relógio Não pode, é regra social Vai ver que é porque não vê a hora Não vê a hora de separar Deixa você casar com o teu noivo Não vê Aí depois não vê a hora de separar Olha o relógio de novo Olha o relógio de novo Mas é o que? É mandinga, Felipe? Eu não sei Na verdade é Uma regra social Noivo não se casa de relógio Você pode usar depois na festa, tudo bem Agora na igreja não pode Por exemplo, se casar fora da igreja Com o relógio na hora Se não for na igreja Tudo bem, não tem problema Agora na igreja é regra social não causar de relógio Não sei qual o motivo do relógio Escrevam para as nossas redes sociais É, porque olha Prendemos mais uma hoje Pois é, é regra social não causar Tá vendo, gente? O Felipe também é social É cultura É cultura É cultura É cultura o Felipe Campos Bafão também é cultura Lógico que é Bafão é cult, né? É cult, exatamente Mais algum? Tem, tem, lógico que tem Tem aqui, olha Ah, depois foi o Xande do Aviões E a Isabela e Timóteo É, assim Gostei Gostei Gostou, Sônia? Gostei Do quem? Dela ou dele? Hã? Dela ou dele? Não, homem é tudo igual É difícil dar errado Ela eu achei É tudo brilho Ela assumiu isso Mas o vestido é clean Não, super clean, Sônia Abrão Eu gostei Aonde é clean? Ah, é clean assim, vai Não tem babado Não tem recorte Não tem costura aparente Eu não gosto de manga presa Ele é fechado, né? Eu não gosto de manga presa Saco de bala Você achou? É, eu tô de certo Ficou parecendo aquela balinha Furtar cor Aquela papel de bala Não parece? Aquela vestida de papel de bala E eu não gostei do cabelo O que cabelo é esse, gente? Pegaram a mulher Ficou parecendo um chachim Ela pegou Ô, ô, ô É um toque É um toque Não, ficou muito estranho, gente Ficou muito estranho E assim Não A bolsa Não, a bolsa é bonita Ela também é uma mulher bonita Mas eu não gostei do look Eu achei que ficou embalado Pra bala mesmo Assim, uma coisa meio bomboniere Nem vou me meter Ficou Ficou bem bomboniere Não ficou, Vlad? Ficou Os dois combinaram aqui hoje Aquela balinha Aquela balinha de chocolate com... Com menta Verdade É isso, Pedro Não é menta É pimenta Aí Olha só Vem, vem chachim Vem chachim Chegou Ô, olha só Bom, já já a gente volta aí, viu? Vamos direto pra Central de Jornalismo Da nossa Rede TV Com Amanda Klein Os destaques do Rede TV News Muito boa tarde, Amanda Muito boa tarde, Sônia Boa tarde a todos que nos acompanham Este TV News Começa aí na sua telinha Daqui a pouco 7h15 da noite E vamos mostrar uma história Que demonstra a falta de sensibilidade Com outro ser humano No Rio de Janeiro Olha só Que absurdo Um homem morreu eletrocutado Após encostar em um poste Na madrugada desta terça-feira Na Central do Brasil No centro do Rio Isso por si só Já é absurdo Mas o que acontece depois Talvez seja pior ainda Enquanto ele estava desacordado No chão A vítima teve os documentos roubados Isso mesmo Socorrido Ele foi levado a um hospital Mas infelizmente Não resistiu aos ferimentos Também no Rio de Janeiro Parece a terra de absurdos Uma vistoria feita por promotores No presídio de Benfica Onde estão presos Operação Lava Jato Identificou que quatro celas Foram transformadas em suítes de luxo A investigação apura agora Se os preços da Lava Jato Recebem regalias dentro da cadeia A gente já viu que isso aconteceu Com o Sérgio Cabral Tanto que ele foi transferido Para Curitiba Tem cela decorada Com piso de porcelana E muitos outros benefícios Olha que colchão bonitinho Parede pintada de rosa São as celas de luxo No Rio de Janeiro Dos presos da Lava Jato A gente vai mostrar Todas essas imagens Com detalhes No Rede TV News E você vai ver também Que a polícia de contagem Em Minas Gerais Investiga a tentativa Da venda de um bebê Recém-nascido Segundo a PM A própria mãe da criança Iria entregar o bebê A quatro pessoas Todos eles foram presos Os detalhes E a cobertura completa Das principais notícias Do Brasil e do mundo Você acompanha 7 e 15 Comigo e com Boris Casoy Então eu espero você Daqui a pouquinho Até lá Tchau, tchau, Sônia Tchau, tchau, Amanda Olha, 7 e meia Amanda Klein Não é? Boris Casoy Os destaques do Brasil E do mundo No Rede TV News E você sempre muito bem Informado Certo? Olha, chega aqui Record Marca reunião Com o William Wack Para possível Contratação As informações São do Fernando Oliveira O Fefito E está na Famosos Na Web Demitido da Globo Por conta do vazamento Do vídeo William pode Muito em breve Retornar às telinhas Isso porque Após participar Do programa Do Porchat O jornalista Despertou interesse Dos executivos Da Record Para um possível Contrato A desenvoltura Dele Deixou A alta cúpula De olho Impressionada Interessada No passe Agora Tem aquela história Que ele fechou Um acordo Com a Rede Globo Nos próximos Três anos Ele não pode Ter programa Em TV aberta Ele só pode Se dedicar A digital As redes digitais Tanto que ele vai Ter o programa A gente falou Para vocês O painel WW Com auditório Entrevistas Debates Tudo Não sei se eles Já vão assinar Para o futuro Para daqui a três anos É estranho Ou você rompeu Alguém tem que pagar Paga-se uma multa Vai lá e assume Pode ser E vai ser feliz E vai trabalhar E vai tocar Sua carreira adiante Eu achei Quando eu vi Essa entrevista Você já achou Foi igual do Dr. Marcos Entendeu Quando a gente falou Ele vai para a fazenda Aí todo mundo juntou Quando ele foi no Porchat E essa era uma entrevista Que qualquer coleguinha jornalista Gostaria de fazer Nossa Claro Aí ele foi no programa do Porchat Na estreia Na calada da noite E a produção foi Volto a falar Foi perspicaz Na hora de fazer isso Porque todo mundo Estava em cima do cara E conseguiu Lograr êxito Para fazer essa entrevista Então Eu acho Que é por ali Onde tem fumaça Tem fogo Está achando também Não, também acho Tem essa história De poder quebrar o contrato E alguém paga a multa Só Quer vir para cá Vem, assume Agora Estão me perguntando Ele vai fazer o que? Jornal da Record? E o Celso Freitas? Aí já é o segundo capítulo Eu já quero ir adiante Não, acho que ele faria O painel na Record Tem um programa novo Um jornal novo No fim de noite Também Para ir em cima do Jornal da Record As possibilidades são diversas Realmente Aliás Por falar no programa do Porchat Olha só Ele botou uma geladeira Mentira Não Verdade Igual essa? Igual Ah não Porchat Fica lá na mesa também? Com gente dentro Não Porchat Porchat Fez Fez Ele abriu com o frigorífico Eu vi com esses olhos Aqui Ele deu crédito? Milpis aberta Mas eu consegui ver Ele deu crédito da geladeira? Já já Você vai saber o que ela aprontou Ele e a Jojo Todinho Tem a geladeira A entrevista da Jojo também Foi muito legal Foi, foi Daqui a pouco o que ela aprontou também Vamos lá Bom, voltando aqui Vamos ver aí a geladeira do Fábio Porchat? Vamos lá Eu não acredito Ele e a Jojo Todinho Não, ela é maravilhosa Olha aqui Vou deixar a Sônia Branco Por que ela fica na geladeira? Ah, faz isso não Ela é maravilhosa Valeu, Jojo A gente também te ama Você também é maravilhosa Olha aqui Ele tá com uma geladeira igual a nossa Preta E comigo lá dentro E com cachaça lá Ele tirou o champanhe Eu acho que era pra oferecer Vou deixar a Sônia Branco Por que ela fica na geladeira, gente? Deixa lá Ah, faz isso não Ela é maravilhosa Olha aqui Vou deixar a Sônia Branco Por que ela fica na geladeira, gente? Deixa lá Ah, faz isso não Ela é maravilhosa Aí, Jojo Obrigada, Jojo Por me defender Essa geladeira Eu tô mal, gente? Eu vou pegar uma pneumonia Porque ontem eu tive que me colocar na geladeira Por causa da piadinha do Adinei E eu já tava na geladeira do Porchat sem saber Olha só Tá aí a geladeira dele é preta Me botou lá dentro E a gente pergunta Por que você fica lá? Por que eu fico lá? Porque você me colocou, né, Porchat? Mas adorei Adorei Muito legal Obrigada por sempre lembrar da gente Aí no seu programa, viu? Ah, e amanhã vamos falar que eu fiquei irritada, né? Amanhã é bem capaz Olha, ela ficou irritadíssima Ela ficou irritada A geladeira do Porchat é preta E tem um pinguinha em cima Até colocou o porchat em cima Uma pinguinha Ah, gente, mas muito legal E olha, independente da brincadeira Que foi genial A entrevista da Jojo é muito legal Tem um trecho que nós vamos colocar pra vocês Ela fala E a vida é assim, né? Ela, ela... O que foi, Marmita? É, então Ela fala da mudança de vida dela Em um ano Como a vida dela mudou Mas antes disso Ela fala do corpo dela também Vamos conferir Mudou muito você De lá pra cá? Mudou O que que mudou tanto assim? Fiquei maior, claro Estava mais magra Ah, você engordou quantos quilos? Não, agora eu emagreci 12 quilos É? Eu estava maior Olha Se era mais grande Perdi 12 quilos Essa correria de lá pra cá De lá pra cá Aí a mulher até me perguntou Como é que eu faço pra manter o corpo Falei, ah, muito pizza X-Tudo Né? Me chamou pra tomar um açaí de 500 Eu já amo Que açaí é vida Assim, foi O mundo dá uma volta Que é surpreendente, né? Um ano atrás Eu estava no Setor 1 Assistindo o desfile E eu fui convidada Para ser destaque Da Beija-Flor Há um ano atrás Eu estava vendo Sentada No sofá de casa Vendo um vídeo Do David Brasil Lá na casa da Anitta Ela com o biquíni preto Dançando Não sei o que Todo mundo E agora eu participo Da Gevenha Na casa dela Sabe assim Vem acontecendo coisas Que eu fico assim Meu Deus Será que eu sou merecedora disso? E assim Eu acho que caráter Essência E educação Não muda Não se vende na farmácia Você já nasce com ele E dentro do shopping A moça perguntou assim Por que você trata as pessoas tão bem? Eu falei Porque é da forma que eu gosto de ser tratada Para que eu vou achar que eu sou melhor? Nós somos melhores do que ninguém A vida é um trem bala, parceiro Eu tenho 21 anos, né? Como você já tinha dito E assim Eu sou um afrontamento, né? Porque as pessoas dizem que Abominam preconceito Abominam o racismo Abominam isso, aquilo outro Quando aparece um ajojo O que que acontece? As máscaras caem As pessoas idealizam tanto o corpo perfeito Mas tem a alma podre Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Realmente, né? 21 anos Ela é esclarecida, né? Ela tem uma visão muito objetiva da realidade Ela já passou por muita coisa Já sofreu muito preconceito E ela sabe, né? Eu quero conhecer a Jojo agora Depois dessa entrevista Então, né? Vem pra nossa roda, Jojo Vem, vem, Jojo Vem botar a gente aqui na nossa geladeira O Tiago sabe fazer açaí Vem me tirada aqui, né? O Tiago sabe fazer açaí É verdade, você sabe mesmo De 500? 500 o que? 500 gramas? 500 ml Eu faço um açaí pra ela maravilhoso De verdade? De verdade Pronto Meu Deus do céu Fica o convite Fofoca com açaí Bom, voltando Aqui, a gente ia mostrar mais coisas da festa da Mara? É, essa festa aí deu o que falar Deu o que falar Mas vamos ver se o Felipe Campos tem mais bafão, Felipe? Olha só, ontem a Mara completou 50 anos, né? Não é pra colocar o curumiei Tocou curumieiê, Vlad? Tocou Tocou Nem ia faltar, né? A mesma coisa do Hilaryê pra Xuxa É, é E aí, ontem ela completou 50 anos Mas todo mundo comentando também Que ficou com cara de casamento, né? Toda essa história aí Claro, eu acho que a Mara, ela sempre vai... Gente, eu não gostei desse vestido Eu vou ter que falar, viu? Mas eu acho que era... Eu achei assim, lógico A Mara tá bonita, ela tá bem de corpo Fazendo um sucesso, mas não curti não esse vestido Não gostei Não gosto de manga presunto Acho feio Não gosto, não gosto Acho que não gosto Mas eu acho que era... Que momento? Era algum momento de um showzinho? Foi depois Foi no Parabéns Uma performance lá com... Remete um pouco o figurino que ela usava no programa Na década de 80, 90, né? A contos de fada, vestido de princesa Porque ela tá com penteada, ela tá com a coroazinha O rapaz do lado tá de Elvis? De Elvis De Elvis Então é alguma coisa ali, a caráter, na verdade O Vlad Oi O Vlad, é verdade que o Celso Portioli não desceu em nenhum momento pra festa, não? O Portioli, ele subiu, ele ficou lá no mezanino Depois ele desceu até a escadaria, fez um discurso, falou sobre a Mara Depois eu não vi mais o Celso Mas ele ficou lá no mezanino, não desceu? Ficou Não, não vi o Celso lá embaixo O Dudu também entrou, saiu Ele aí, ovelha tá lá É verdade, Vlad, que faziam divisão, assim, dos convidados? Os famosos pra cima, os outros pra baixo? Verdade isso? Eu vi muito famoso subindo pra lá Não sei se ficasse, havia uma divisão, olha, famosa De pão e vipinho Até porque as pessoas circulavam normalmente na festa Não tinha assim Não tinha essa de divisão Que isso, gente, não é culpa da Mara A gente tem que deixar isso muito claro Que tá todo mundo comentando em rede social Enfim, não é culpa da Mara Ah, mas o pessoal não pode ver uma festa bonita, bem feita Mas isso geralmente não é Mas isso, às vezes, acontece pela própria organização Então não é culpa da Mara Se algumas pessoas não subiram, se outras desceram Porque começa aquele ataque absurdo em rede social Ela tava ontem, no dia dela Na festa dela, completando 50 anos Olha aí, ó, a Mari Palma Aquele carro que já chegou A Mari Palma chegou com o Felipciani Aí, ela completando 50 anos, bonita Eu acho que ela tá numa segunda oportunidade aí Que a vida apresentou a Mara Então, ela tá com tudo, fazendo o trabalho dela E o povo querendo detonar na rede social Mas você sabe assim Ah, mas não consegue Não consegue porque eu acho que as imagens valem mais Sônia, não tinha nada que desabonasse A festa foi muito bem recebida Linda Uma festa linda, luxuosa As pessoas felizes Tinha comida, sim Fartura Realmente é uma festa em família Que ela comemorou com os amigos E mais, a Mara fez questão de trazer Um fã de cada estado Olha que lindo Ela bancou ainda de cada fã Representando todos os fãs do Brasil Então, a gente tava aí nesse momento Olha o Flávio, ali atrás do bolo Os aniversariantes do mês de março É o Flávio, é você, Flávio, é você Olha o Flávio, é verdade Olha, gente, eu não tinha visto nem o Leão E nem o Flávio, juro Agora a Simoni, você não viu aí Cadê a Simoni, não? Deu uma ó, zum, zum, zum no bastidor O quê? Eu te colo Sério? 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 Assim, não me falou nada Eu, hein? Daqui a pouquinho, gente Bom, vamos voltar aqui Querem comentar alguma coisa? Fala Não, o lance da Simoni Ah, tá O que que foi? Parece que alguém ameaçou barrar a entrada da Simoni na festa Ah, para com isso Como assim? Aí a Simoni, receosa, falou assim Eu não vou passar esse carão E não compareceu a festa justamente da Mara Que estava programada aí Sim, ela estava convidadíssima Essa pessoa estava convidada Todo mundo que tinha o nome na lista entrava Sim, sim Mas você imagina se alguém falar para você que vai te barrar Eu dou três funos e aí entrou É, uma festa É verdade, bate aqui também O que você faz? Dou três funos e caiu no salão É? Você ia? Eu ia Claro Se meu nome está na lista? Ah, se a dona da festa me convidou Vem barrar para ver o barraco que vira Eu grito, chama o segurança Chama o segurança aí Chama a Mara aí, né? Que isso, imagina Eu não sei nem se acreditou a amizade das duas Não, de jeito algum Espero que não Não, porque é quem cuida da festa Nisso o Felipe tem razão Oi Oi Não, eu estou falando que você tem razão Porque às vezes é falha da organização Que acaba criando uma série de saias justas Assim, e a aniversariante ou a noiva Ou seja quem for o centro da festa Debutante Não está nem sabendo do que está acontecendo lá No casamento do Pochá não aconteceu a história da Helena Cássia? Eu acabei de falar com a Simoni Acabei de chamar a Simoni aqui E ela? Conversei com ela um pouco E ela me disse o seguinte O Marquinhos cerimonialista Foi que fez isso Foi ele que disse que Barraria a Simoni Caso ela chegasse na festa Agora me diga uma coisa Quem apresentou o Marquinhos cerimonialista Para todo mundo? Exatamente Foi a Simoni Eu vou falar uma coisa só para você Marquinhos Eu gosto muito de você Você já esteve aqui no nosso programa Sabe? Mas se você fizesse uma coisa dessa Com a Simoni Eu não ia mais querer a sua amizade De jeito nenhum Porque eu acho que ela não merece Sabe? Estaria sendo muito injusto Com uma pessoa que é do bem Que te quis muito bem Que realmente colaborou Para o sucesso De você como cerimonialista Então comigo você não teria mais vez Mas de jeito nenhum mesmo Me acumade E não é só por causa disso É porque a gente sabe quem ela é Do jeito que ela sempre te tratou Sabe? Isso não é coisa que se faça E outra Se ela era convidada da Mara Ela era convidada da Mara Ela não era sua convidada Então você não teria o direito de barrar Organizou uma festa linda Parabéns para você Realmente tudo pelo que a gente está vendo aí Eu não fui Mas o Vlad estava lá Viu tudo pela gente Irretocável, né? Estava maravilhosa De verdade Mas esse lado Realmente Aliás, geladeira para ele Vai Geladeira Geladeira Enfim Mas uma coisa não justifica a outra Nós somos os tempos Até porque Até porque Não é? Até porque na verdade assim Se a Simonique apresentou E colocou ele no mercado Apresentando ele para todos os artistas Para ele começar a fazer Por mais que tenha tido Algum tipo de desavença entre os dois Barrar não tem nada a ver Ingratidão não pode acontecer nesse momento Ele está lá trabalhando Valeu Eu acho que é ingratidão Até porque é ingratidão É ingratidão Eu acho que não vale Não vale Ela estava se arrumando Para ir para a festa Foi quando ela recebeu a notícia Que ela ia ser barrada E até pedi para ela Depois ou amanhã Sei lá Não sei como a gente pode fazer Para ela me mandar alguma coisa Tipo alguma conversa Alguma print Para a gente poder mostrar Até aqui para o público Mas não é Não é Eu acho Eu achei muita sacanagem Sabe? O que fizeram com ela Eu não gostei E o Marquinhos realmente Fez bem de colocar ele na geladeira Claro Vai ficar amalfando aí um bom tempo Até criar juízo Entender que trabalho é trabalho Amizade é amizade Não brigaram Parceria Não estão se falando Que a gente não sabe Não precisa se cruzar na festa Não precisa bancar amigo Não precisa nada Cada um na sua Ela convidada você Cuidando da sua festa linda Acabou E a Mara feliz Com todos os convidados E dar presentes E pronto Aliás só para fechar Essa história da festa da Mara Dos 50 anos Essa festa linda Aliás eu queria ouvir ainda Ela cantar um trechinho Eu botei um trecho no Instagram Porque está muito lindo Esse momento gente Mas é assim Eu fiquei pensando Quem é a verdadeira Vencedora da fazenda Do ano passado Foi do ano passado Do ano retrasado Do ano retrasado E a gente já viu isso Em reality show Quem foi a verdadeira Vencedora do Big Brother Da Grazi Massafera Ela não levou Da Sabrina Sato Foi o dominei A vencedora é a Sabrina Até hoje A Grazi não levou A Grazi é a vencedora Até hoje A gente viu isso já Em outros locais Eu estou me lembrando Mais um Agora A Juliana Alves A Juliana Alves Fazendo novela A carreira E assim A Mara O pessoal detonou Quis crucificar Era a mais odiada Perdeu para o Douglas Sampaio Que acabou de ser eliminado Do Dancing Brasil Não decolou para nada E a fazenda Trouxe para ela A carreira dela De volta O lugar dela No SBT Que era dela A cara dela E ela está aproveitando Muito Mas muito bem Essa oportunidade A vida dá essas voltas E nessa volta Ela foi recolocada No lugar que sempre foi dela Então É a grande vencedora Do reality Da vida também Parabéns E o Mara Toda a felicidade do mundo Para você Bom Está no G Show Especial BBB 18 Patrícia Diz que acordou Mais apaixonada Pelo Kaisar E o Kaisar Falou É mas eu fico com o pé atrás Hoje A gente já volta Obrigada ao Vladimir Alves Obrigada ao Thiago Rocha Obrigada a vocês Pelo carinho Pela companhia Tchau